Foram necessários 5 anos de trabalho e 2.530 cervejas, para realizar esse projeto. A transformação que este homem queria para a sua cozinha, exigia uma grande quantidade de tampas de garrafa. Com certeza, não futaram amigos para ajudá-lo a cumprir seu objetivo. O ponto de partida foi um balcão negro na cozinha. A peça estava bem colocada, combinava com o entorno, mas faltava alguma coisa. Um pouco de graça, um pouco de cor e assim, surgiu a ideia de preencher de forma original toda a superfície desse objeto, que ocupa boa parte do cômodo. O conceito inicial era desenhar uma imagem concreta com as tampas das garrafas, mas aí veio a realidade e nós optamos por um efeito degradê muito mais fácil, explicou o idealizador do projeto. A produção começou com a separação das tampas pela tonalidade, ou seja, dividir o material em gradação de cores, para formar a sequência e reproduzir as cores do arco-íris. Foram necessárias 4 horas e vários recomeços apenas para chegar ao padrão desejado. Os amigos e a família também botaram a mão na massa, além de ajudar a reunir a matéria prima. No final, tudo foi coberto com 5 camadas de um plástico termofixo, que impede que depois de tanto trabalho essas peças se separem. A resina preenche qualquer espaço disponível. Foi melhor derramar a resina lentamente, fazendo camadas que não fossem grossas o bastante para cobrir as tampas. Finalizou. O resultado ficou incrível e o rapaz não poderia estar mais orgulhoso de sua cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.